Gildares Rodrigues Oliveira Júnior e Davi Rodrigues dos Santos foram apresentados na 20ª Seccional de Polícia Civil por uma guarnição do Grupo Tático da Polícia Militar, durante uma ronda pelo bairro Nova Carajás. A dupla trafegava em uma motocicleta pelas proximidades de uma praça na rua 34, no bairro Nova Carajás. E quando avistaram a guarnição policial, os jovens ficaram nervosos. Diante daquela situação, os policiais decidiram fazer a abordagem. E durante a revista, na mochila de Davi, foi encontrada uma barra de maconha prensada, pesando pouco mais de 500 gramas. Diante daquela situação, a dupla foi conduzida e apresentada na delegacia. A motocicleta era conduzida por Gildares e Davi vinha de carona e confirmou que a droga era a dele e que o mesmo iria realizar a comercialização. Diante da situação, ele ficou preso e está à disposição da justiça.